Fazendo consultorias, eu percebi que uma das questões principais das famílias, assim, é não saber o que fazer com as crianças durante o dia, assim. Às vezes as crianças vão para a terapia, muitas delas não têm um plano de desenvolvimento individual ou um plano de ensino individual, um PEI, né, que é um plano onde constam os objetivos que serão trabalhados em um determinado tempo com aquela criança e quais pré-requisitos ela precisa trabalhar antes de atingir os objetivos. O PEI é feito pelo analista do comportamento ou pelo terapeuta Denver. Eu recomendo todo mundo que possa pagar a fazer um PEI, procurar um terapeuta e fazer um plano de ensino individual, porque ele dá muita perspectiva sobre quais atrasos aquela criança tem, quais habilidades que ela tem e exatamente o que precisa ser trabalhado. Isso, gente, guia toda a intervenção, faz toda a diferença, sabe por quê? Porque quando a gente tem um plano de ensino, a gente tem coleta de dados, a gente sabe quantitativamente quantas vezes aquela habilidade aparecia durante a sessão antes, né, há um mês atrás, há dois meses atrás e sabemos hoje. Então, a gente sabe se tá dando certo o método que a gente tá adotando, se tá dando certo o objetivo que a gente, né, traçou pra ser alcançado. Então, um PEI é muito importante. Mas se você não tem condições de fazer um PEI, se você não tem condições de fazer uma avaliação com a AMBA ou com Denver ou um método comportamental, eu indico que você, nesses grupos de mãe, né, mãe tem tudo, peça os checklists do Denver, o VBMAP, socially saved, se eu errar, vocês me perdoem a pronúncia, tem outros também. Se a gente falar em intervenção precoce, crianças até uns 2, 3 anos, o do Denver atende muito bem o checklist. A partir daí, a gente precisa aplicar outros currículos também pra entender alguns déficits que o do Denver não traz totalmente, assim. E aí, o que eu sugiro? Vocês procurem esse currículo, respondam as perguntas que estão lá, pra vocês entenderem em que ponto do desenvolvimento o filho de vocês está. E aí, em cada área daquelas do desenvolvimento que eles traçam, tipo, comunicação receptiva, a criança localiza a fonte sonora, é o nível 1 do modelo Denver, sim ou não, responde pelo nome, cada área vai ter objetivos, que vocês escolham 3 objetivos e trabalhem esses 3 de cada área, 1, 2 meses em casa, pra vocês terem um norte, uma direção, sabe, uma orientação. E aí, gente, tá? No currículo, mais ou menos, aparece na ordem, então, o 1 é pré-requisito do 2, então, vamos supor comunicação receptiva. O número 1, vou dar um exemplo, o número 1 é localizar a fonte sonora, e o número 2 é responder pelo nome. Por que o número 1 é localizar a fonte sonora? Porque se a criança nem consegue localizar de onde está vindo o som, muito menos, ela vai responder o nome dela, que é mais difícil. Então, tá, a criança já localiza a fonte sonora, e a fonte sonora não responde pelo nome. O que é que eu faço? Eu faço estratégias pra que ela responda pelo nome. Eu crio estratégias, né, e dou suporte, vou aumentando o suporte conforme a necessidade daquela criança. Então, eu falo, fulano, ele não olhou, tô com o objeto preferido nele na mão, mostro. Fulano, não olhou, eu tampo o centro de atenção, trago o objeto na linha dos olhos, trago pro meu rosto, olhou, ganho um objeto, que vai ser o reforço daquela resposta. Eu sei que é complexo, é por isso que a gente tem profissionais que estudam pra caramba, pra poder desenvolver isso, aplicar esses currículos, entender quais são as melhores estratégias. Muita gente não pode, gente, pagar. Muita gente não tem esse recurso. E pra essas pessoas, esse tipo de dica pode ser bem legal pra tentar desenvolver as habilidades que a criança tiver precisão. Tá bom? Espero que ajude e até mais. O checklist do modelo Denver está à venda nos sites da Saraiva, Amazon, Americanas e outros. E para saber como aplicar o tratamento do autismo do seu filho, você mesmo, em casa, acesse o site autistologos.com e faça seu roteiro. Até a próxima! Obrigado.